Diretamente é, Restante Love Fuck É o WG Splash Funk, tá bom? E no pi eu tô com a gatona E olha que piante Nós ia só se fosse de carona Hoje independente da zona Sul, Norte, Leste, Oeste Nós levou e tira a onda Já se foi os beck de ponta Hoje tem dry e tem colombia E na escola da vida em perseverar Os favelado tem diploma Nós é do gueto e pé na porta Mas já teve os pés na lama Só que hoje é pé na meca Calçando tal Sorayama Pra derilho dos comédios Que ria das havaianos Neguinho tá mais pra frente Juntamente a tropa avança Os modelos junto dos drag Se sente na passarela Pois nós passa desfilando As nares pelas favelas E é nessa sensação Que várias delas se apegam Por isso faz ligação E busca um rolê na direta Bebê, nós sabe bem o que você quer Dá um pião com os maloqueiros Que temos o cheiro Me diz qual a mulher Que não curte um preto com dinheiro E lá lá no peito Nós sabe bem como é que é Apenas o amor de mãe que é verdadeiro Por isso é marcha no salseiro Tchau pra pequeiro E paz que vinte e sete metros Dedo do meio Tô com a gatona no pião Naquele pique maloqueiro Que sofreu na vida Mas que vem cá Volta por cima Tá de trator na descida Com o cabelo da bandida Jogado no vento E pro playboy Nós é tormento O terrorzinho das patricinha Que brota na roda Sorte pra fumar do colombia Com os drag Com os time Que toca a situação Bota qualquer ideia pra frente Depois vem com os ex-umão De lá lá no peito Pau no cu do falado Que nunca botou fé Na caminhada e criticou Oh, tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem ter Se deixa vir Tô aqui Vivendo assim Então chama a vida Que eu tô nesse Oh, tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem ter Se deixa vir Tô aqui Vivendo assim Então chama a vida Que eu tô nesse Tromba no louco Chapado de tanta bucha Pique cabuloso De fuga da viatura Se gostar do beat Se aplique ou de laspura Vai sair que 4 e 20 É hora de carbura Cê diz que não é playboy Mas não toma Maria mole a entruta Vê se não fode Que pra mim Cê tá remetendo a do louco Suave é vinho Quem tem dó é cavaquinho E pra pau no cu saco de vacilo Tá ligado É socorro Que a gatona Tá me esperando Toda perfumada Pecar de tempo É perder tempo Com essas caminhadas Eu só vou bolar baseado E tô tacando macha Mas se tromba O baile Cê sabe em minha cara Vou roletar Dentro da quebra Queimando gasolina E fogo na vela Fala, dó Fala Mas não pega Pinote de bigode Tem que ser eu e ela Vou roletar Dentro da quebra Queimando gasolina E fogo na vela Fala, dó Fala Mas não pega Pinote de bigode Tem que ser eu e ela Diretamente Responde lá Fale 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 E aí